E aí galera, beleza? Eu vou mostrar minha coleção aqui de jogo de Game Boy Color e de Advance também e de DS3DS também. Então como vocês podem ver, essa é a minha coleção, né? Vocês podem ver que tem muito jogo, certo? Então eu vou mostrar um por um aqui, tá bom? Bom, o primeiro jogo que eu tive foi o Pokémon Yellow, ele tá aqui, é o último que tá aqui, ele é pirata, né? Mas ele funciona ainda, até hoje. E eu ganhei ele em 2002 e até hoje eu tenho o save dele, certo? Beleza. O segundo jogo que eu comprei foi essa fita preta aqui, certo? Vocês podem perceber que ela é pirata. É uma daquelas que tem 128 jogos em um, mas são só 15 jogos e o restante repete. Mas não tem problema, porque ainda são 15 jogos, né? A terceira fita que eu comprei foi um Harry Potter, esse azul aqui, ela é pirata também. E mais tarde eu comprei a original, que tá ali na ponta. Como vocês podem ver, ela é original. Legal, né? Bacana. E depois eu comprei esse Zelda, que é esse aqui, é pirata também, mas minha amiga fez uma etiqueta nova pra ela. Então ficou muito melhor. Vocês querem ver a etiqueta? Tá bom, então. Depois a gente vê. Depois disso, eu comprei mais jogos, e agora eu tenho vários. Por exemplo, eu tenho esse Pokémon Pinball, pirata, mas eu também tenho o original. Por que eu tenho dois jogos iguais? Por que eu quis? Enfim. Como vocês podem ver também, Eu tenho os jogos de 10 e 3DS. Esses aqui são eles. Certo? Como vocês podem ver, tem Pokémon. Tetris. Tetris DS, que é o melhor Tetris que tem. E eu também tenho jogos de Game Boy Advance, que são esses daqui pequenos. E uma Pokémon Esmeralda, também. Legal, né? São todos meus, e não seus. O que faz deles mil vezes melhores, porque são meus, e não seus. É claro que vocês podem ter jogos melhores que os meus, mas os meus acabam sendo melhores que os seus. Porque são meus, 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 e não os seus. Deixei claro que é isso? Que bom, né? Obrigado aí, por ter assistido o vídeo. Se você sentiu inveja, azar o seu. Se você não sentiu inveja, pode ver o vídeo de novo até assistir. Porque são meus jogos, e não os de vocês. Tá bom? Por exemplo, eu tenho Pokémon SoulSilver. Você tem Pokémon SoulSilver? Você pode até ter Pokémon SoulSilver. Mas a minha é completa. Ela só não é completa. Isso é pirata. E o que mais? Eu tenho a Pokémon Cristal. Você tem Pokémon Cristal? Você pode até ter Pokémon Cristal. Mas a minha é melhor. Porque é minha. Obrigado aí, de novo. Tá bom? Tchau.